Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso NBNCC, etapa ensino fundamental. E nesse curso a gente vai dar uma olhada geral na BNCC. Nós temos aqui o curso já pronto da educação infantil e esse vai dar um enfoque no ensino fundamental. O ensino fundamental, bom lembrar, ele é dividido em duas etapas, hoje chamadas de séries iniciais do primeiro ao quinto e do sexto ao nono eles são chamados de séries finais, mas eles já foram chamados de diversas outras coisas. Primário, ginásio, funde 1, funde 2, cada novo projeto que surge, a nomenclatura ela visa, ela tende a ser mudada. E o que tem nesse nosso curso aqui? A origem da BNCC, o que é a BNCC, competências gerais, a base legal, a estrutura da BNCC, competências específicas das áreas e competências específicas dos componentes curriculares. Apesar do seu nome, né, base nacional comum curricular, ela não é um um emaranhado de currículos prontos, tá? Ela não é isso, tanto é que tem as competências gerais da BNCC, depois nós vamos ter competências específicas das áreas e depois os componentes curriculares e sobre os componentes curriculares. Quem já é da educação há um certo tempo, lembra, né, como é que a gente fazia. Então, era conteúdo, objetivo e avaliação, né? Então, o que a gente chamava de conteúdo, hoje, a gente chama de componente curricular, objetivo, a gente vai chamar de habilidade, a avaliação, ela não tá inclusa na BNCC, aí se a gente quiser falar um pouquinho de avaliação, a gente vai ter que ir lá pra LDB, que a LDB deixa clara como que devem ser feitas avaliações. Lembrando, né, elas devem ser feitas prezando o qualitativo, não o quantitativo, você não pode, só no final do trimestre ou bimestre, conforme a tua unidade escolar definir, você não pode aplicar uma prova, né, essa tua prova aí, ela sozinha, não significa muita coisa. As modalidades das ferramentas de avaliação, elas devem ser bem diversificadas, indo desde roda de conversa, até uma chamada oral, até usando aí todas as didáticas ativas, enfim, ela tem que ser, na verdade, a avaliação, ela hoje é vista não como uma coisa que vai rotular se o teu aluno está indo bem ou não, e sim ao norteador do que o seu trabalho como professor deve apresentar de mudança ou não em relação ao que está sendo feito, tá? Enfim, vamos falar aqui então um pouquinho da origem da BNCC? Ó, ela começou a ser elaborada em 2015, a partir de uma profunda análise dos currículos brasileiros até então já trabalhados. Para que esta análise fosse feita, foram contactados mais de 100 especialistas indicados por secretarias de educação e universidades do Brasil inteiro. Foram mais de dois anos de pesquisa, mobilização nacional e muitas reflexões a respeito do que seria realmente uma base nacional comum curricular, tá? Então, você quer dizer que um belo dia, entendeu? Os educadores, na verdade, o fórum, né, os componentes do fórum nacional de educação, mais o Ministério da Educação, eles acordaram e falaram, ah, acho que seria legal ter uma base nacional comum. Não. Quando a gente chegar ali, ó, base legal da BNCC, quando a gente chegar aqui, vocês vão perceber saber que a BNCC, ou melhor, que a BNCC não, que uma base curricular comum para o Brasil inteiro, ela já era pedida lá no comecinho da nossa Constituição de 1988. Então, já era previsto ali. Como todos sabem, a nossa Constituição, ela é dirigente, né? Ela propõe algumas coisas e que, com o passar do tempo, essas coisas vão acontecendo. É como seria o ideal, não é isso? E essa base nacional comum, ela já estava lá. Porém, só... E aí já tivemos, né, os PCNs com parâmetros curriculares nacionais, já tivemos competência, já tivemos habilidades. Habilidade não era o que hoje é. É, habilidade... Ah, na década de 90, chamava-se de habilidade aquilo que o aluno já nascia com e competência, aquilo que ia ser desenvolvido. Hoje, a habilidade, na verdade, é o nosso objetivo. Enfim, a coisa vai progredindo e novas visões vão aparecendo, né? Então, para que esta análise fosse efetiva, foram contactados mais de 100 especialistas. Exatamente. Nesse ponto que eu queria parar um pouquinho. Eu sei que todo professor, ele é um pouco resistente a mudanças, até porque estar numa sala de aula, né, frente ali aos alunos, estar numa sala de aula não é brincadeira, né? Quem é da educação, realmente, que já está em sala de aula há um certo tempo, sabe que todo conhecimento a respeito, ele é muito bem-vindo, tanto de teoria de aprendizagem, como qualquer outro assunto referente à educação. Mas que, quando está ali, né, você e o aluno, a coisa tende a não responder fielmente com o que nos é passado nas teorias. Porém, a base nacional, a BNCC, eu peço para que os professores que estão assistindo a esse curso o aceitem com a mente um pouquinho mais aberta. Porque, fato, a educação, do jeito que ela está hoje, ela não favorece ninguém. Nem ao professor, nem ao aluno, né? O que estamos ensinando e da maneira que estamos ensinando, não está levando ninguém a lugar algum. Ah, então a educação, ela sempre deu errado? Não, a educação não serviu muito bem até uma determinada época. Porém, as gerações estão diferentes, o mercado está diferente, a civilização está diferente, né? Então, por que não a educação também está diferente? No frigir dos ovos, se você pegar toda a BNCC, você vai ver, professor, que o que você vai ter que mudar não é o que você ensina, mas também não é o como, é a abordagem que você vai dar. O teu objetivo final, ele vai mudar um pouquinho. Então, a matemática, ela é encarada como uma linguagem também, né? A língua portuguesa, artes e educação física, elas fazem parte da mesma área, que é a área de linguagens. Então, quer dizer, eu tenho a linguagem escrita, falada, eu tenho a linguagem através das artes, eu tenho a linguagem através do corpo, da cultura, da dança, dos jogos. Então, ele é um pouquinho, a BNCC, ela traz um divisor meio que de águas, e ela reforça um pouquinho mais a interdisciplinariedade entre as áreas, né? Não deixando uma ser mais importante que a outra, mas sim, as áreas são complementares. Então, eu peço que os professores assistam a essas aulas, né? Vamos chamar assim, com a mente aberta, né? Que, com certeza, vai facilitar e muito o trabalho em sala de aula, tá? Em 2017, mais precisamente no dia 22 de dezembro, foi publicada a resolução CNE, Conselho Nacional de Educação. Número 2, que institui a implantação da Base Nacional Comum Curricular, que obrigatoriamente tem que ser respeitada ao longo das etapas das modalidades do âmbito de educação básica, ou seja, um norte para todas as instituições educacionais do Brasil havia sido traçado. Então, vamos lá. Eu sou obrigada a seguir o currículo que a BNCC me impõe? Não porque a BNCC não te impõe currículo, mas você tem que seguir aquela base esperada? Sim, tem que seguir. Ah, mas e se eu não quiser? Vai ser um pouquinho difícil, porque todos os materiais didáticos atuais, eles estão pautados na BNCC, né? Até por uma questão comercial. Eles tiveram que fazer isso, senão eles não seriam mais comprados. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, ou seja, ele vai dar normas, tá? Não é uma lei, mas tem força de lei. E ela está dentro de todo o território nacional. Ela acaba por definir o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, assegurando seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, que é um outro tópico a ser levado em consideração, quando a gente fala de BNCC, né? Porque estão interligados a LDB, o PNE e a BNCC. Óbvio que o CNE também está junto e óbvio que as diretrizes curriculares, as DCNs, também contemplam. Ai, Carla, pelo amor de Deus, é tanta coisa. Não é, não. Todos estão falando a mesma coisa, só que com enfoques diferentes. Nenhum deles, nenhum desses documentos que eu estou citando aqui, ou órgãos responsáveis pela educação que eu estou citando aqui, eles acabam por destoar ou desmentir um ao outro. Todos estão em total comunhão, principalmente em relação aos objetivos, tá? Espero que vocês estejam gostando da nossa primeira aula e eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo vídeo. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.